Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui com vocês aí com mais um vídeo, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, vamos... Ah, ânimo! Eu quero isso aqui, cara, ó, provocar, vamos provocar? Vem, chega aí, chega aí mano! Então é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a Batalha Tartare, ou Battle Tartare, né? Que no caso seria uma mistura, aonde ela te dá coragem, te dá destreza, te dá uma vontade enorme de lutar no PvP. Sim, pessoal, esta é uma receita muito top, que faz com que você tenha um ganho em todas as partes do PvP. Como seria isso daí? Bom, este prato, ele concede, né, no caso, vários buffs pra você, adicionando 60% em dano corpo a corpo, 50% a mais de velocidade de movimento, 15% de resistência maior, né, no dano corpo a corpo, o cara vem bater em você, você tem uma resistência de 15% a mais, e maior regeneração da sua estamina, quer dizer, mais rápido vai fazer com que você regenere a sua estamina. Isso daí é muito top mesmo. E também faz com que você tenha um consumo de comida 50% mais rápido, né, que no caso que é pra ajudar a regenerar a sua vida também. Os efeitos duram 180 segundos, né, 180 segundos, equivalente aí a 3 minutos de duração pra você tá aproveitando desse prato. Então, este prato, no inventário do jogador, ele dura 5 horas, quer dizer, se você tiver num PvP, dá pra você tá curtindo aí durante 5 horas, você pode ter várias receitas no seu inventário. No dino domesticado dura 20 horas, naquela geladeira, né, na geladeira, é, como é que eu posso dizer pra você, aquela geladeira primitiva dura 2 dias e 2 horas, e na geladeira que a gente tem aqui, que é essa daqui, que é elétrica, dura 20 dias e 20 horas, ok? Então, essa daí é uma receita bem simples que eu vou tá explicando pra vocês agora, não se esqueça de deixar o like, o favorito, e bora pro vídeo, galera. Então, relembrando que ela dá, assim, 65% dano corpo a corpo, mais 15% de resistência ao dano corpo a corpo recebido, 50% a mais de velocidade de movimento, e mais 50% de alimento e consumo de água. Em vigor e regeneração de vida também. Bom, a receita, ela é muito simples, tá? Vocês vão precisar de 20 menjoberdos, deixa eu ver onde é que temos aqui. Eu vou pegar item por item certinho pra vocês verem. Eu usei o nosso armarinho ambulante aqui pra tá nos ajudando, ok? Tá? Dê, 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 tá aqui, 20. Vamos pegar 20, tá? 20, tá? 20 menjoberry, 2 flor rara. Depois de 2 flor rara, 3, 3 no caso a prime crua, né? 2 limões, tem limão aqui, meu querido? Tem limão? Não tem, cara. Você não tem limão aqui, mas tem aqui na geladeira. Calma aí, pessoal. Vou fazer a coisa aqui. 2 limões. Depois dos 2... 2 limões não, galera. É um só, desculpa. Limão. 1 milho. Tem milho aqui? Tem que colocar as coisas aqui numa geladeira só, mano, pra ficar mais fácil. 1 milho. 8... 8... Estimulante. Cadê o 8 estimulante? É que a receita tá certinha, tá? Isso aqui eu vou jogar fora que não precisa. E agora, eu vou tá utilizando as prime, que no caso são 3 primes, né? Fazer 3 primes aqui. Pronto. Já temos aqui 3 primes, agora é só colocar aqui. Pronto. E esperar a receita ficar pronta. Ficou pronta. Olha que receita apetitosa, galera. Parece um... Um bagulho. Um... Ômito com uma gema no meio. Mas tudo bem. Então, essa receita, ela tem a duração de 3 minutos, tá? Ela dá uma resistência de corpo a corpo. Olha, eu vou fazer o teste, mas o teste, galera... É... Vamos ver aqui o bonequinho, né? Pra tá liberando o bonequinho. Pra gente tentar ver se dá alguma diferença, ok? Cadê o bonequinho? Tá aqui. Cara, aqui... O que que ele faz de diferente? Couro, fibra, madeira e palha. Couro, fibra, madeira e palha. Eu nem sei se eu tenho itens pra tá craftando tudo aqui, pessoal. Se eu não tiver, eu vou deixar... Ah, couro... Madeira, fibra e palha. Fibra, eu acho que é 500 fibras, se eu não tô enganado. Vamos ver se dá pra fazer aqui. Se der, a gente já faz. Vamos lá. Eu preciso deixar uma picareta no jeito, cara. Eu não sei se vai dar a quantidade de couro. Eu acho que vai. Vamos ver. É, só falta a madeira e a palha. Aqui é 500 e... Pô, vamos bater aqui até a gente ficar louco aqui. Acho que já deu, né? Já deu. Vamos fazer o bonequinho aqui rapidão. E vamos ver o que acontece aqui. Porque é o seguinte. Eu fiz o teste. O teste não foi tão... Tão... Tão, assim... Favorável no boneco. Possa ser que no boneco não seja da forma que a gente queira, entendeu? Bom, deixa eu jogar esses... Bora, não. Vou deixar aqui no meu inventário. Não, vou devolver no inventário do nosso amigo aqui. Porque depois vai que a gente precisa, né, pessoal? Pronto. Bom, eu vou dar suco aqui. Só pra ver se muda alguma coisa. Eu acho que não vai mudar muita coisa. Deu 9 de dano, ó. Deu 9. 9. Deu 9 de dano. Vamos ver com a sopa se vai mudar. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Olha lá. Não muda, galera. Não muda. Quer dizer, ele só vai mudar esse sistema aqui. Como eu estou lendo aqui no sistema do Wiki. E só vai mudar se você estiver num personagem. Por exemplo, eu estar corpo a corpo com uma pessoa realmente. Com um outro player. Aí sim vai dar esse aumento de 50%. Mas aí no caso, por exemplo, está dando 9. Vai dar o que? 12 mais ou menos. 15. No máximo aqui, né? De dano corpo a corpo. Posso ser que num bicho dê, né? Está dando 9. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui. Se der uns 15, quer dizer que funciona só em ser vivo, né? Vamos ver aqui. É isso aí mesmo, ó, galera. Dando 22 de dano aqui, ó. Quer dizer, o dano só é aumentado no sistema aí de pessoas ou seres vivos, né? No caso. Então isso daí ajuda bastante no PVP. Você que está afim de participar de um PVP e quer um pouco mais de proteção, um pouco mais de agilidade. E fora a velocidade, ó. A velocidade aumenta, ó. A gente está correndo pra caramba, ó. E se vocês estão notando, a velocidade de movimento está bem melhor. Entendeu? Olha só, cara. Parece ligeirinho, mano. Então, quer dizer, essa poção vai te ajudar muito no PVP. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal de metade. Vamos ver o vídeo. Até nós.